Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Em registro pela passagem dos seus 30 anos de fundação, o Sint-RN foi homenageado pela Assembleia Legislativa na última quinta-feira. A sessão solene foi requerida pelo deputado Francisco do PT. Personalidades que participaram da construção dessas três décadas de ação sindical também foram homenageadas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação CNTE é a entidade que organiza a luta da categoria em nível de Brasil. O presidente da CNTE, professor Heleno Araújo, esteve em Natal para participar das atividades comemorativas dos 30 anos do Sint-RN e concedeu entrevista exclusiva ao Extra Classe TV. Veja. Bom dia, Heleno. Bom dia, prazer em estar aqui com vocês. Então, a CNTE tem esse papel de organizar a luta dos trabalhadores em educação em nível nacional. E, nesse momento histórico, uma luta bastante árdua, né? Com certeza, né? A luta nunca foi fácil para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, principalmente para a educação, que, historicamente, dentro do serviço público, lutou muito pela redemocratização do nosso país, sem ter direito a ter um sindicato, até conseguir isso e passar a ter o direito a partir da Constituição de 88. Então, você pensar no mundo e pensar na vida é um tempo curto de ação e de trabalho que nós vimos no crescente. Algumas conquistas importantes e históricas da categoria que vinham acontecendo depois de 2003 para cá e que, de repente, depois do golpe de 2016, enfrentamos uma dificuldade imensa em implementar aquilo que conquistamos, principalmente apontando para os dez primeiros anos, em 2014 até 2024, o que está na lei do Plano Nacional da Educação. E aí vem um golpe e, com o golpe, já tem um processo de desmonte dessa perspectiva. E, com o governo Bolsonaro, a situação piora cada vez mais, a cada dia mais, piora a situação mesmo com menos de nove meses de governo. Especificamente para os profissionais da educação, quais foram os maiores golpes nesse novo período? O principal começou com a emenda constitucional número 95. Essa emenda aponta congelar os investimentos na educação durante 20 anos, até 2036. O dobro do tempo do que o Plano Nacional da Educação apontava como políticas importantes para a gente. Depois, o José Serra, senador do São Paulo, aprovou, apresentou um projeto de lei tirando recursos do pré-sal que seriam destinados para a educação para atender o Plano Nacional da Educação. Então, foram dois ataques muito fortes na educação, além dos ataques na classe trabalhadora que afetam a educação. A reforma trabalhista, que foi aprovada, a terceirização irrestrita traz um grande prejuízo para a educação pública e o próprio programa do governo Bolsonaro durante as eleições já apontava o caminho complicado. Então, você tem um governo Bolsonaro que, dentro de um orçamento reduzido por conta da emenda constitucional de 2016, fez um corte de 30%. Mentindo para a sociedade, dizendo que o corte era da educação superior, que ia tirar dinheiro da educação superior para colocar na educação básica. Mentira. Porque os cortes afetaram a alimentação escolar dos nossos estudantes, o transporte escolar e o material livre didático dos nossos estudantes. Então, um ataque financeiro que é complicado dentro de uma estrutura já precária que nós temos, uma demanda social... Só me interromper, porque quando se fala em cortes, os cortes aparecem muito para o nível superior, para as universidades. E aí, assim, o que você está falando é que ele tem atingido diretamente a escola pública em necessidades que são básicas. diretamente porque, ao fazer os cortes, o FNDE, que faz a distribuição de recursos para os entes federais, estados e municípios, também tem um corte nos seus recursos. E, ao fazer o corte desses recursos, ele deixa de fazer repasses obrigatórios da União para estados e municípios. E é com esse repasse que você tem, por exemplo, 0,18 centavos que você tem de passar da União para a merenda dos nossos estudantes. Quando ele deixa de passar, essa merenda é prejudicada. Esse é o grande prejuízo direto da educação básica que eles escondem, mas que afeta diretamente o nosso nível de ensino. Há também cortes em bolsas de pesquisa, cortes que afetam a graduação, a pós-graduação, que são direitos, que são exercidos pelos professores de ensino fundamental para avançar na carreira. E eles também acabam sendo prejudicados, é isso? É, e é outro corte no histórico que a gente vem construindo. Você vê que durante o governo do presidente Lula, do presidente Dilma, você teve aumento de universidades, número de universidades, de institutos federais, aumentou o número de matrículas na universidade pública no Brasil como um todo, e mesmo assim você tem um percentual muito elevado. 70% naquele período estava com a matrícula na educação privada. Então você tem agora uma mudança de rumo para privatizar 100%, porque essa é a lógica que eles colocam. E falaram isso, os ministros de Bolsonaro falaram isso. A universidade não é para todos, o próprio ministro disse que a própria Brasil não é para todos, só para os melhores. Então não é para todos. Então quem quiser ir para a universidade tem que pagar por ela, essa é a lógica deles. E nós não concordamos com isso. Achamos que a educação para a vida é um direito de todos e todas, tanto a educação básica, se cada um quiser desejar continuar estudando a educação superior, que tem um direito e que o Estado garanta as condições como é. estávamos no avanço de oferecer mais matrículas na universidade pública. E agora tem um retrocesso. Agora é tirar essas matrículas da universidade pública e colocada no setor privado, privatizando com isso. A própria ideia do futuro é nessa linha, entregar ao setor privado aquilo que é público e produzido pelo nosso país. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Eixa Classe TV. O SintiRN, maior sindicato do Estado, acaba de completar 30 anos. São três décadas de um sindicato que foi gerado na resistência à ditadura militar, uniu todos os segmentos dos trabalhadores em educação na defesa dos seus direitos. E hoje é referência na defesa da educação pública. Um símbolo ativo de inovação, coragem, resistência e luta. Parabéns a todos e todas que construíram e constroem essa história. SintiRN, 30 anos. Estamos de volta com o Eixa Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o professor Heleno Araújo. Heleno, vocês, a CNTE, sempre negociou com o Ministério da Educação, sempre esteve em negociação direta com o Congresso. E hoje vocês enfrentam um ministro que tem dificuldades até na gramática e na ortografia. Ele escreve paralisação com Z. Como é que está a relação com esse ministério nesse formato? Não existe, não existe. Você falou muito bem, nós tivemos um período onde a CNTE perdeu as contas de se reunir com os ministros, que passaram no governo Lula, no governo Dilma. Debatíamos, construímos políticas. Se pensar no piso profissional do magistério, foi construído em debate com o ministro da Educação. No próprio Plano Nacional da Educação, foi apresentado ao Fórum Nacional da Educação antes de ir para o Congresso Nacional. Então você tem um espaço de debate permanente e de negociação. Com o governo Bolsonaro e os ministros, dois ministros que já passaram em nove meses, nós reivindicamos sentar para conversar, para apresentar a nossa pauta nacional. Temos discutido o piso para o conjunto dos profissionais de educação, temos discutido diretrizes de carreiras, temos discutido o Sistema Nacional de Educação. Então são políticas nacionais necessárias e determinadas pela lei do Plano Nacional da Educação que estão paradas para poder você ter esse regime de colaboração entre os entes federados. Então um governo que não senta para negociar, para conversar, para receber a nossa pauta, traz uma dificuldade imensa nessa relação. E é isso que está dizendo para o ministério, que o ministro não tem nada a ver com a educação. O cara vem do setor financeiro, nunca atuou na educação, e vem com o objetivo de não dialogar e privatizar a educação pública no nosso país, tanto a universidade como a escola pública básica. O Fundeb está sob risco? Sim, porque nós estamos debatendo isso no Congresso Nacional, também você falou isso muito bem, estamos negociando, tem uma proposta na Câmara, tem uma proposta no Senado, e estamos dialogando e o projeto está bom. Tanto da Dorinha, que é a relatora na Câmara, o Flávio Arnes no Senado também, tem um projeto que aprovar aquele conteúdo está muito bom para a educação básica. Ele garante um Fundeb permanente, ele amplia a participação da União para com os estados e municípios e traz elementos importantes. Qual o problema? O Ministério da Educação não debate esse tema. Todas as audiências públicas que eles participam, eles remetem isso para o Ministério da Economia. Diz que é um problema do governo. E o que nós ouvimos do Ministério da Economia é sempre a ameaça de querer desvincular os recursos da educação que está na Constituição. Se esse governo desvincular esses recursos, é um caos completo em nosso país, porque não terá condições de sustentar nem salário, nem condições de trabalho, nem a manutenção da educação em nosso país, nos municípios e nos estados. Só o ano passado foram 12 bilhões que a União repassou para estados e municípios, e os estados passaram 22 bilhões para os municípios. Então vai ser uma quebradeira geral se o governo encaminhar essa perspectiva de desvincular os recursos da educação, porque é importante que as pessoas entendam. O piso também fica sendo ameaça. É isso que eu ia dizer, é importante que as pessoas entendam. Se desvincular os 25%, o Fundeb deixa de existir. Por quê? Porque o Fundeb é 20% vinculado aos 25%. Então não existe Fundeb. O piso é vinculado ao Fundeb. Então se não tem Fundeb, não tem piso. Então é completamente uma situação desastradora, destruidora, de fato, como disse o Bolsonaro, que veio para destruir. Então se ele fizer isso é para destruir tudo que nós temos na educação básica, infelizmente. O que a CNTE orienta em termos de luta, de resistência a esse estado de coisa que está instalado no país? Nós temos cinco eixos de ações. Dois deles nós chamamos de ações imediatas, que é as mobilizações nas ruas. Que é todo mês estamos chamando. Próximo aí estamos chamando para setembro, dia 20. Em outubro vamos ter duas datas de mobilização. Então ocupar as ruas é de fundamental importância para barrar essas ações. A segunda ação imediata que nós estamos trabalhando é manter essa articulação e negociação dos três poderes. Insistir com o Executivo, insistir no Legislativo, não funcionando, vai para o Judiciário, mas manter uma articulação permanente de negociação. E três outros eixos que nós chamamos de luta no processo. Primeiro é a gente se reorganizar de fato. É o sindicato reestruturar a comissão sindical de base em cada local de trabalho. Temos que estar organizados por local de trabalho para poder enfrentar essa situação. Um outro eixo é fortalecer a escola. E fortalecer a escola é exercitar a democracia, a autonomia, a cidadania. Temos que ter gremio estudantil, comissão sindical de base, associação de pais e mães, ter o conselho escolar deliberativo atuando, construir o projeto Política da Gosta de forma coletiva. Então ter diversas ações que fortaleçam a escola. Um outro eixo importante que nós consideramos é aprimorar a nossa comunicação. Nós temos uma comunicação forte, intensa, chegamos na base, mas precisa ser aprimorada cada vez mais para que as pessoas entendam qual a situação real que estamos vivendo. As políticas do Bolsonaro é destruidora por muitos anos nesse país. Se ele não reagir agora, fica complicado. Então aprimorar a comunicação para dar conta desses quatro eixos de ações anteriores. Ok, nós conversamos com o professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, a CNTE. Professor Heleno, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Forte abraço e sigamos juntos aí, fibros nessa luta, porque precisamos vencer e evitar a destruição da educação pública em nosso país. A direção do Sinterrn está convidando os trabalhadores em educação aposentados para participar da palestra Corpo, Movimento e Vida Saudável, com o fisioterapeuta Lenísio Lima. A atividade faz parte da reunião ordinária organizada pela Diretoria de Aposentados, que este mês ocorrerá nesta segunda, dia 16, a partir das 14 horas, na sede estadual do sindicato. Nesta reunião nós teremos como pauta uma atividade específica destinada ao corpo, que é corpo, movimento e vida saudável. Então, essa atividade a gente está convidando a todos e todas, que vai ser bem interessante, que é de benefício para a saúde, de longevidade, que nós estamos hoje pleiteando por isso aí. E também comemorar os aniversariantes do segundo quadrimestre, que é dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. Então, estamos aguardando todos e todas, dia 16, reforçando as 14 horas aqui no Sinti. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho